Quem pesquisa, vem pra Localiza, porque a Localiza tem pra você as melhores ofertas. O seminovo mais novo no Brasil é aqui na Localiza Seminovos, que preparou pra você, para a primeira semana do ano de 2018, as melhores ofertas. Camargo, bom dia! É isso aí, só aqui na Localiza você encontra mais de 100 ofertas, os melhores carros, a melhor avaliação e com o EPVA 2018 na faixa. Vem pra cá e faça o melhor negócio. Vem pra Localiza! Olha só a primeira super oferta da Localiza Seminovos. Nós preparamos pra você, este logo em expressão 1.0, ele é completo. O ano é 2017, a partir de 38.590. A partir de 38.590. Na Localiza Seminovos, tem esse adeiro em expressão 1.0 completo. Vai com o Mídia Nave, 2017, por 33.900. 33.900! Na Localiza Seminovos, tem também o Fiat Uno Atrativ 1.0. Este é o 2017, por 34.900. Apenas 34.900! E não esqueça, aqui na Localiza Seminovos, tem o melhor seminovo do Brasil. Aqui você leva o seminovo com o IPVA na faixa. Vale a pena você vir para cá. Mais uma super oferta! Voyage Trendline, este é 1.6, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2017, a partir de 39.990. Só 39.990! Na Localiza Seminovos, tem para você esta super oferta. Ford Carrete, este é o modelo S1.0. O ano é 2017, por 34.900. Apenas 34.900! Agora, olha só esta Ford EcoSport. Modelo S1.6, esta é 2017, por 58.890. Só 58.890! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Localiza Seminovos, que tem para você o melhor seminovo do Brasil. O seminovo mais novo! Você encontra só na Localiza Seminovos! Mais uma super oferta! Renault Duster, esta é uma 1.6, é a Dinamic. O ano é 2017, quer ir para a sua garagem. A partir de 58.490! 58.490! Agora, para fechar as ofertas da Localiza Seminovos, nós preparamos esta super oferta. Audi A3 Sedan, este modelo Atraction 2016, é um Tiptronic 1.4 maravilhoso, por apenas 82.990! Só 82.990 e mais! Neste, tem taxa zero, Camargo! É isso aí, na Localiza Seminovos você tem as melhores condições para começar 2018 com o Supercarro. Vem para cá, confira nossas ofertas, ligue para a gente 0800 200 2000 que é de graça e faça os melhores negócios. Vem para a Localiza e acelere agora em 2018 com o Supercarro nosso. Vem para cá! Então vem para a Localiza! Afinal de contas, quem pesquisa, vem para a Localiza! Atual de contas, quem pesquisa, vem para a Localiza!